Nós estamos com o jornalista, professor Heródo do Barbeiro. Heródo, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por você concordar em conversar conosco. Eu que agradeço. Heródo, nós estamos vivendo num país que tem uma democracia nova, se a gente for posicionar na história tudo o que aconteceu até hoje. O Brasil, na verdade, é muito novo. Eu queria que você falasse a respeito, você que tem um trabalho grande na imprensa, do papel do jornalista. Eu acho que a função do jornalista é apurar corretamente as notícias, saber se ela é de interesse público, se ele está procurando isenção e se ele está seguindo os caminhos erros. Eu acho que sem isso não tem jornalismo. Agora, o jornalismo pode ser informativo? Pode. Pode ser interpretativo? Pode. Pode ser opinativo? Pode. Só que o jornalismo opinativo não pode ser escondido. Não pode ser por debaixo do pano. Ou seja, se uma determinada, um determinado site, ou uma empresa de comunicação, ou um jornal tem uma linha editorial, tem que ficar claro a linha editorial dele. Isso volta uma imprensa americana. Quando teve a primeira disputa entre o Lincoln e o Douglas, que era o outro candidato, o jornal New York Times fez um editorial pedindo para votar no Douglas e não no Lincoln. Mas ficou claro para o eleitor o seguinte, o jornal apoia o Douglas e não o Lincoln. Agora, nessa eleição atual, todos os veículos de comunicação lá vão dizer o seguinte, eu apoio o Trump ou eu apoio a Hillary. E vai ficar claro. Eles o escondem do leitor. Então eu acho que ele tem direito de ter opinião? Tem. Mas a gente tem que separar a opinião daquilo que é informação. Porque a informação ajuda as pessoas a formar espírito crítico. Eu tenho falado muito nisso no jornal aqui. Nosso jornal é um jornal que durante 15 dias seguido, que estava discutindo o impeachment, trouxe um da oposição, um da situação. Todo santo dia em Brasília tinha um senador aí falando, no nosso estúdio em Brasília. Todo dia. E eu olhava para a câmera e dizia, olha, eu trouxe aqui um cara para falar o contrário de propósito para você ver. Aí no dia seguinte, olha, ontem falou o fulano, hoje vai falar o ciclano. Para as pessoas, elas fazerem a sua própria cabeça. E parar com essa história de achar que o povo brasileiro tem que ser tutelado. A senador não teve que ser tutelado. Nós temos condição de decidir por nós mesmos.